Um homem foi amarrado e esfaqueado no quintal da casa dele durante um roubo. Isso aconteceu no entorno do DF. Segundo a polícia civil, a vítima levou sete golpes no abdômen. A suspeita é de que um dos acusados tinha envolvimento amoroso com a sobrinha neta da vítima. A menina tem 13 anos de idade. Eu vou conferir essa história e mostro tudo com exclusividade pra você na tela. DF alerta mais uma vez em cima dos fatos. Águas Lindas de Goiás, Jardim Barragem. Um senhor estava em sua casa, ele e seus familiares, ele e mais duas pessoas, um menino e um menino. De repente, três elementos chegam na residência e procuram pelo irmão desse senhor. O senhor diz que ele não está. Os elementos, então, vendo a casa, o momento apropriado, resolvem roubar, cometer o roubo. Pegam o senhor, rendem ele, levam ele para uma parte da casa. Uma menina e um menino são trancados em um quarto. O senhor é levado para o quintal. Nesse quintal ele é agredido, apanha muito e é esfaqueado por sete vezes. Os elementos, depois de esfaqueá-lo, o deixam jogado no chão e saem. A mocinha consegue arrombar a porta do local onde ela estava trancada. Imediatamente ela faz contato com um parente através do telefone. Esse parente vai para lá, providencia o socorro médico. Os policiais militares também do 17º Batalhão vão para o local. Quando chegam lá, são informados pelo senhor que um dos elementos seria o Daniel. Carlos Daniel, como é que foi essa história? Você esfaqueou o senhor de idade? Não, senhor. Estava trabalhando na hora que ocorreu esse hábito. Esse Daniel era namorado da sobrinha desse senhor esfaqueado. E ele teria abusado da menina que tem 13 anos de idade. E o pai da menina iria denunciá-lo à polícia por estupro de vulnerável. E por essa razão ele foi atrás do pai da menina. Você namorava ou namora a sobrinha dele? Hã? A menina de 13 anos. Namorava? É. Assim que ela emitia a idade para mim, eu estava namorando com ela, mas eu pedi permissão para o pai e para a mãe. Tá, mas você não sabia a idade dela, não? Não, senhor. Você achava que ela tinha quantos anos? Era 17 anos, por aí. Ela falou isso para você? Falou. Quando você conversou com o pai e com a mãe dela, eles não falaram nada, não? Não, senhor. Eles simplesmente aceitaram. E por que o pai dela queria te denunciar, dizendo que você tinha estuprado ela? Não sei disso não, senhor. Sabe disso não? Não. E no dia lá, por que estão acusando você de ter esfaqueado o irmão do pai da menina? Isso daí eu não sei não, estava trabalhando. E por que a polícia te prendeu, os policiais militares te prenderam? Eu também não entendi isso. Carlos Daniel Silva Compasso, 18 anos de idade, foi passado aos policiais, que foram atrás e conseguiram localizá-lo. Ao localizá-lo, ele foi indagado a respeito dos outros elementos. Ele não soube informar. Você está preso em flagrante por tentativa de homicídio. Você não está sabendo disso? Eu estava trabalhando, senhor. Você já foi preso anteriormente? Nunca na minha vida, nem passagem, nem nada, nem nada. Primeira vez? Primeira vez. E logo num crime de uma tentativa de homicídio? Isso que eu não entendi. Disseram que você estava, você e mais duas pessoas, e aí? Eu estava trabalhando. Trabalha de que? Eu, servente, ajudante pedreiro. Ajudante pedreiro? Chegou em casa há mais ou menos que horas? Uma e cinco e pouco, cheguei, tomei banho e fui lá para a casa dela. Para a casa da menina, que o pai não queria que você ficasse mais com ela? Não, não era na casa da menina, era na casa da tia dela. Aí você encontrou com ela lá? Foi. Agora você vai para a cadeia como tentativa de homicídio, e aí, ô Carlos? É, fazer o quê? Deus sabe o que faz, né? Vocês ouviram aí as informações do Carlos Daniel. Ele conta a versão dele para o caso. Está preso em flagrante por tentativa de homicídio e também por roubo. Agora, a Polícia Civil tenta localizar os outros dois elementos envolvidos nessa situação. DF Alerta, a notícia na velocidade certa.